No distrito de Divino Traíra, zona rural de Engenheiro Caldas, um adolescente que não teve idade divulgada, aí eu sei que foi encontrado com ele, foi apreendido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com ele, várias buscas grandes de maconha foram apreendidas. O detalhe que chamou a atenção da polícia é que na casa do menor, três pés de maconha foram encontrados. Isso aí é um dinheiro estrangeiro, né? Dali, não é lá, Manila? Dólar, né? Moedinha. Moeda. Pé de maconha. Celular. Não, Divino Traíra, pequenininho, você conhece aqui, ó. É. Ele tinha feito postagens na rede social alusiva ao tráfico de entorpecentes lá, Manila. Postou na rede social. É. Aí a polícia acompanhou a rede social, que a polícia está também na rede social, né? Ué, o que é isso aqui? Mas isso aqui será que é um... Ué? Não. Aí deve ter chamado um privado. Não, realmente eu vendo, ué. Tem aqui. Produto de qualidade, só procurar aqui. Aonde? Divino Traíra. Meu Deus do céu. Tudo lá disso aí. Tudo lá disso aí.